Comissário Faustino da Costa Rato Assunto, Niafone, informa o serviço PNTL em Nian, o chefe de Estado inclui e atualiza a preparação PNTL com a segurança durante o estado de emergência. Comandante-geral PNTL informa que a gente implementa o estado de emergência, também apela a sociedade que a gente trabalha no movimento que a gente trabalha necessário. Mas, comandante-geral PNTL se autoriza. Muitos instrumentos que necessitas... O parque de Maio 5 e Jardim 12 de Novembro disse que a gente autoriza. Ainda o melhor programa, as pessoas nut obras de cooperativa. é que o povo está promovendo uma comunidade, não é necessidade básica. No movimento, não é quem está se torna, mas não acontece. O que acontece é que a gente festeja com os colegas, que estão no parque, que estão no discotecas, não estão lá. A gente não pode fazer isso, mas a gente não pode fazer isso. Enquanto já loram do Anulo Resingito Fulano, o presidente da República Francisco Guterres Luholo, decreta uma estadua emergência onde o povo toma atua pelo movimento e o assunto não é necessário não é possível prevenir a Covid-19 no recensão. Feliz dita, Bores, Tito Livio, Zé Amém.